Essa porra vira, se tá na frente do paredão Eu tô de cura da mão, ele me curra, pedou Essa porra vira Eu tô de cura da mão, ele me curra Eu tô de cura da mão, ele me curra, pedou Eu tô de cura da mão, ele me curra, pedou Eu tô de cura da mão, ele me curra, pedou Eu tô de cura da mão, ele me curra, pedou Eu tô de cura da mão, ele me curra, pedou Eu tô de cura da mão, ele me curra, pedou Eu tô de cura da mão, ele me curra, pedou Eu tô de cura da mão, ele me curra, pedou Eu tô de cura da mão, ele me curra, pedou Eu tô de cura da mão, ele me curra, pedou Eu tô de cura da mão, ele me curra, pedou